Alô amigos do nosso canal, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Ramos da Informática. O nosso vídeo hoje nós vamos estar explicando para vocês como fazer o reset da impressora Canon. Essa impressora aqui deu uma travada ao painel dela, o modelo dela G3111 da Canon. Esse painel está totalmente travado, a gente vai aprender a fazer o reset dela. Esse reset pessoal que a gente vai fazer nessa impressora, ela serve para a série G da Canon, toda a série G da Canon. Vamos aqui a linha que você pode fazer esse reset, você pode fazer na 3.010, 3.110, 3.210, 3.410, 3.510, 3.610 e essa que a gente está aí, 3.111 pessoal. Para vocês poderem fazer o reset dela pessoal, vocês vão ter que ter pelo menos algumas folhas aqui na bandeja dela, tá? Para que ela possa trabalhar perfeitamente, não deixem sem folha, tá? Então pessoal, antes de mais nada peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações, solta o like no nosso vídeo, pergunte dúvida, só deixando abaixo e debaixo do comentário. Então vamos embora para a gente poder fazer o reset nessa impressora aqui pessoal, vamos para o painel dela aqui, eu estou com o painel dela aqui, uma observação ó, essa impressora vai ter que estar desligada, você não pode fazer com ela ligada, que se você estiver fazendo com ela ligada, não vai dar certo, tá? Vai dar erro. Então deixe ela desligada, com ela desligada, vamos fazer o seguinte, a combinação aqui ó, a gente vai pressionar o botão power, que é o botão de ligar, pressionou ele até o final, e vamos dar 5 toques nesse botão aqui, parar, que é o laranjazinho aqui né, 5 toques, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente solta, a gente solta ó, ela já começou a fazer barulho para armar, já está fazendo um barulhinho ela, já armando. Eu estou aqui na beira da estrada, a loja na beira da estrada faz um barulho aqui de carro passando, mas ela já está se armando ó. Ok pessoal, aí então é o seguinte, agora quando ela parar de fazer o barulho, tá? Aí você espera pelo menos aí uns 30 segundos, para ela parar de fazer o barulho. Aí logo em seguida você volta nesse botão aqui power, o botão parar né, só o botão parar tá? Somente esse aqui agora, olha ainda está mexendo ó, vamos ter que aguardar tá? Ela não pode pressionar esse botão agora não, tem que aguardar para ela fazer todo o procedimento ó, olha o barulhinho. Aí, tá vendo? Ela está armando ainda pessoal, nós temos que esperar ela fazer a armação do sistema dela. Então vamos aguardar, tem que dar um pause nela, espera ela todo o silêncio dela, quanto mais tempo passar é melhor para você certificar que realmente ela está parada sem fazer nada, tá? Aguardando, tá? Não esqueça de botar folha aqui na bandeja né pessoal, folha na bandeja. Então esse é o nosso momento aqui agora, que ela já parou de fazer, de armar né? Ela já armou completamente, a gente vai fazer então o seguinte procedimento, que eu estava acabando falando agora, mas vamos pressionar esse botão aqui ó. O botão parar 5 vezes agora pessoal, vamos lá comigo, 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, pressionou esse botão 5 vezes, tá? O laranjinha ficou aceso, agora a gente vai pressionar esse botão aqui de desligar ó, dá um toque nele ó, ó. Olha aí ó, ó, ela já mandou uma folha, tá vendo? Aqui a folha que ela mandou, já mandou informação tá? Isso aqui é uma informação boa, calma que ela está fazendo ainda a armação do sistema. É só seguir a sequência tá pessoal, é só seguir a sequência, não tem errado nenhuma não. Ainda está armando o motor dela, ó o barulhinho dela. Vai estar armando ó. O ronco dela pessoal, tá ouvindo? Ó, ó o painel dela. Logo em seguida aí pessoal, vocês ficam pressionando o botão power. Aí ó, ficam pressionando o botão power. Que depois que a gente faz aí, puxou de novo outra folha, tá? Depois que a gente fica pressionando o botão power, ó, ó, ela voltou ao normal, tá? Voltou ao normal. Às vezes a gente faz esse procedimento, ela fica um pouco travada. Aí o macete que vocês vão fazer, é com folha aqui na bandeja, tá? Com folha. Eu tô com uma folha aqui que eu tirei que já foi feito. Ela tá com folha aqui dentro, vocês se notar que não voltou esse número 1 no painel aqui pessoal, com folha aqui dentro. Vocês pressionam power. Um toquezinho power. Que ela vai armar de novo, vai jogar a folha. Vocês observam no painel. Aí não voltou o painel. Vocês pressionam de novo, somente o power. Que uma hora o botão, ele vai, o painel vai voltar com o número 1, tá? Que você apertando aqui no power, aí ele vai tá desligando a impressora. Aí depois você pressiona o power de novo que ela vai ligar, jogando folha pra fora. Aí o painel não voltou. Aí vocês voltam de novo no power, entendeu? Desligam, de novo liga e vocês vão depois ver que assim, pessoal, vão voltar esse painel aqui, tá? Com esse número 1. Que é a hora que ela tá armada pra... Que foi feita o headset dela com sucesso. Ok, pessoal? Se você gostou aí do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para que o YouTube possa mandar pra vocês nossos vídeos. Pergunte do vídeo comentário na parte de baixo. Deixe o seu like se gostou do nosso vídeo. Ok, pessoal? Se tu não conseguiu, você manda aí no nosso comentário, tá? Que a gente tem que te ajudar. Mas com certeza, se seguir essa sequência que eu falei pra você, vocês vão ficar sem dúvida nenhuma, vocês vão conseguir fazer o reset. Ok, pessoal? Então, essa impressora aí, ela faz o reset. Essa forma de reset, ela faz da série G. 3.010, 3.111, 3.210, 3.410, 3.1510, 3.610, 3.610, 3.111. Um forte abraço a todos, até amanhã. Fui, tchau, pessoal!